Falando em tristeza, Riz Angela, agora notícia triste também aqui em São Beto Nunda. Hoje eu acordei com a triste informação do falecimento do nosso querido Carlito, Carlito Vilela, que faleceu, o Carlito estava com problemas, vinha lutando contra a doença séria, gravíssima. Ele muito forte, muitos anos de luta, infelizmente hoje ele nos deixou. A Câmara de Vereadores prestou sua homenagem através de nota, nas redes sociais, parentes e amigos prestam a solidariedade à família, a família Vilela, a família de Carlito, a família de Cidismo, esposa e todos, parentes e amigos, que conheceram o grande Carlito. Ele foi por muitos anos funcionário na Câmara de Vereadores e também na Prefeitura da nossa cidade. O Carlito com uma voz forte, um grande apresentador, um grande cerimonialista e um grande pai, esposo, amigo, filho, uma grande pessoa que deixa nossa cidade nessa data de hoje, 5 de julho de 2022. É isso mesmo, ontem. A Câmara Municipal, através do seu presidente e demais vereadores e funcionários, manifestou o seu pesar pelo falecimento de Carlito Vilela, que por mais de 20 anos foi servidor da Câmara Municipal de São Bento do Una. Ao mesmo tempo, roga a Deus que conforte todos os seus familiares e amigos neste momento de dor. Carlito Vilela, motinha, possui o coração tamanho do mundo, sendo um cidadão querido por todos que o conheciam. Ficam eternizados seus exemplos de amizade, serventia, boa vontade de ajudar, inteligência, comprometimento e profissionalismo. Carlito Vilela era conhecido, cunhado também, motinha, do vereador Alvanir Cavalcante e do servidor Alvanir Cavalcante. Essa informação está lá no portal da Câmara de SBU. E tem também, motinha, o velório, posso colocar? Claro. Pronto, a nota de falecimento do Carlito Vilela da Silva, local que está sendo feito o velório em sua residência. Na rua 1, número 40 do João Paulo II, loteamento João Paulo II, o horário, motinha, do sepultamento serão às 17 horas, hoje, terça-feira, dia 5. Motinha. Aí, noticiamos, então, com muita tristeza, o falecimento de Carlito Vilela da Silva, né, Carlito, que nos deixou nessa data de hoje, dia 5 de julho de 2022. Essa notícia é uma notícia triste, né, para todos nós, que conhecemos, que convivemos, eu tive a oportunidade de conviver com ele, mais ou menos 4 anos, lá na Câmara de Vereadores, né, eu era assessor e ele era funcionário da Câmara, e depois da Prefeitura, e uma grande pessoa, grande, grande amigo que nos deixa nessa data de hoje, Carlito Vilela da Silva. E aí